Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. O Ministério da Educação anuncia hoje à tarde as novas datas de aplicação das provas do Enem, que foi adiado por conta da pandemia. Em junho, os participantes enviaram sugestões sobre a data de realização do exame. Quase 6 milhões de participantes estão inscritos para fazer o Enem 2020. E mais de 200 mil candidatos se inscreveram no primeiro dia de abertura do SISU. O prazo começou ontem e vai até sexta-feira. O Sistema de Seleção Unificada oferece para o segundo semestre quase 52 mil vagas em instituições públicas de educação superior. Para se inscrever, basta acessar o site do SISU. E foi adiado para 3 de agosto o retorno do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. A repórter Daniele Popov tem os detalhes. Com o adiamento do atendimento presencial, foi prorrogado até o dia 31 de julho aquele atendimento exclusivo por meio dos canais remotos e continuará sendo oferecido também com o retorno do atendimento nas agências, já que esse retorno será gradual e com o horário reduzido. No dia 3 de agosto também voltam a funcionar as perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional. Bem, foi também publicada no Diário Oficial da União a suspensão do recadastramento de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis até o dia 30 de setembro. Esse recadastramento é feito de forma pessoal pelo beneficiário. É a chamada prova de vida. Daniele Popov para o governo agora. A produção de grãos no país deve ultrapassar 251 milhões de toneladas. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o desempenho recorde na agricultura deve ser impulsionado pelas colheitas de soja e milho, responsáveis por cerca de 88% da produção. Nesta safra, a Conab estima a maior colheita já registrada para os grãos, com uma produção de quase 121 milhões de toneladas. E o IBGE divulgou hoje que as vendas do comércio no Brasil tiveram alta de 13,9% no mês de maio, na comparação com abril. É o maior crescimento desde o início da série histórica, em janeiro do ano 2000. Mas, segundo o Instituto, o IBGE, a alta foi insuficiente para o setor recuperar as perdas de março e abril, que refletiram os efeitos do isolamento social para controle da pandemia de Covid-19. No acumulado do ano, a queda é de 3,9%. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto